As ruas da cidade de NAC amanheceram tomadas por um grande volume de água. O ribeirão que corta a cidade chegou a 5 metros. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira estiveram em NAC. Esta comerciante está abalada. Valdirene perdeu toda a mercadoria da loja na inundação e não sabe por onde recomeçar. Então estou desesperada, sem saber o que eu vou fazer. A minha sobrevivência é essa aqui, entendeu? Eu não tenho sobrevivência, eu não sei isso aqui. Eu só peço a ajuda de vocês. Não sobrou nada, né? Não sobrou nada. Agora vocês estão vendo que não sobrou nada. Como que eu vou sobreviver? Entendeu? Eu não tenho como sobreviver. O dono desta padaria, que fica no centro da cidade, conta que tudo aconteceu muito rápido. Ao abrir o estabelecimento, tudo já estava estragado. O prejuízo, segundo ele, ainda não foi possível calcular. Balcões, congeladores, caixa, produto de vitrine. Tudo jogado pelo chão, balcão de pão, né? Como todos estão vendo aqui, tudo isso aqui, todas as coisas quebradas. Além disso tudo, lá atrás a gente tem os produtos de panificação, né? Que estão tudo molhados lá, saco de trigo e todos os outros produtos. Então é isso aí. Não tem nem muito o que dizer, né? Tudo ficou boiando aqui, tombou e virou uma bagunça. Essas imagens gravadas por celular pelos moradores mostram o momento em que a rua ficou debaixo d'água. O ônibus escolar ficou parcialmente submerso. E em poucas horas, a água invadiu casas e estabelecimentos comerciais. De longe, apenas o telhado de algumas moradias. Um rastro de destruição de abalar qualquer um. Roberto mora próximo ao ribeirão. Ele conta que no momento da inundação estava na parte de cima da casa e que só desceu quando a água baixou. Começou a encher, eu tirei o carro, eu tirei a moto, né? E pausou a chuva e começou a baixar. Ele veio até o próximo portão ali. Achei que não ia continuar, né? Aí fui dormir. Lá para as três horas da manhã, o vizinho me ligando, falando que o corpo estava enchendo. Quando eu levantei, já não tinha nem como sair de casa mais. A água já tinha alcançado o nível superior aqui já. Como é que vocês saíram de casa? Não, não saímos. Ficamos aguardando até a água abaixar. De acordo com a Defesa Civil, choveu aproximadamente 150 milímetros em um intervalo de seis horas. Este córrego inundou e atingiu uma altura aproximada de cinco metros. O suficiente para causar destruição em estabelecimentos comerciais e casas. Pelo menos, quatro famílias ficaram desalojadas. De acordo com o prefeito, o volume de água foi além do esperado. Para ele, uma antiga construção particular estaria impedindo a vazão da água do Ribeirão. Ainda conforme o chefe do executivo, a prefeitura já está tomando providências para resolver o problema. Hoje pela manhã, a gente teve que contar com o apoio do Corpo de Bombeiros de Patinga para fazer a retirada de duas famílias das suas residências. Elas ficaram ilhadas. A parte inferior do prédio onde elas residem, ele ficou totalmente alagado. A gente teve que contar com o apoio do Corpo de Bombeiros. Temos também famílias em áreas de risco de encosta, deslizamento de encostas. Essas famílias já estão sendo acompanhadas pela Defesa Civil e pela Assistência Social. Ainda segundo o prefeito, a Defesa Civil Municipal monitora as principais áreas de risco e que os moradores são sempre orientados em casos iminentes de deslizamentos de terra. O que de fato já é de conhecimento nosso, a gente tem buscado alternativas para resolver um problema aqui, que é do encontro dos dois corcos. Tem uma obra aqui que foi realizada no ano de 2000, no mandato que não foi o nosso, foi realizada uma intervenção de drenagem, sem projeto, sem cálculo de bacia. E hoje esse ponto, toda vez que tem um grande volume de chuvas na cidade, ele entope essa drenagem. O volume de água desce em uma velocidade menor e causa essa enchente, trazendo esses prejuízos e transtornos aqui para toda a comunidade. Desde o ano passado, a gente já está tentando fazer alguns estudos junto com o setor de engenharia. É uma obra muito complexa. Na verdade, é uma obra que tem residências em cima desse ponto de drenagem. E a única alternativa lá seria aquele método não destrutivo, que é o sistema de túnel que é utilizado em rodovias. A nossa dificuldade é em função do diâmetro que tem que ser implantado lá, que é um diâmetro de 2.500 milímetros, que é a atual galeria lá hoje. E a maioria das empresas que trabalham com esse método não destrutivo, elas têm uma limitação aí de trabalhar com apenas mil milímetros. Então a gente está procurando uma empresa, a empresa tem que vir ao local, fazer essa visita técnica para de fato dar aí um veredito do que pode ser feito no local. Sobre as famílias desalojadas, a Prefeitura ainda informou que elas estão abrigadas em casa de parentes, mas que irá analisar se os casos cabem em encaminhamento para o aluguel social. Obrigado. Obrigado.